Bom, gente, dando continuidade então a essas aulas sobre a escola e a sociologia, agora eu vou falar sobre o Pierre Bourdieu, a partir desse livro dele aqui, chamado A Reprodução, Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino. É uma pesquisa que foi feita na França junto com Jean-Claude Passeron. Bom, certo? Esses sociólogos eles trazem uma visão um pouco mais crítica sobre o funcionamento da instituição escolar. Beleza? Eu vou usar aqui como auxílio um vídeo, foi produzido pela Univesp, então tem nível superior, e eu vou pausando ele e vou explicando algumas coisas para a gente começar a entender qual é a análise que o Bourdieu faz em relação à instituição escolar. A escola é o lugar onde o conhecimento é transmitido de forma democrática, igualmente para todos os alunos, aparentemente. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, que viveu até o início deste século, percebeu que o ensino não é transmitido da mesma forma para todos os alunos, como a escola faz parecer. Segundo ele, alunos pertencentes às classes sociais mais favorecidas, trazem de berço uma herança que ele chamou de capital cultural, ou seja, capital de cultura. A cultura são os valores e significados que orientam e dão personalidade a um grupo social. Já a capital cultural é uma metáfora criada por Bourdieu para explicar como a cultura, em uma sociedade dividida em classes, se transforma numa espécie de moeda, que as classes dominantes utilizam para acentuar as diferenças. A cultura se transforma em instrumento de dominação. Além disso, a classe dominante impõe às classes dominadas sua própria cultura, dando-lhe um valor incontestável, fazendo com que seja a cultura boa. Bourdieu percebeu essa dinâmica e a batizou de arbitrário cultural dominante. O arbitrário cultural dominante nada mais é do que uma cultura se impor sobre outra. Uma das mais importantes contribuições desse pensador para a educação foi transportar toda essa ideia para dentro da escola. Bom, gente, então vejam lá, né? O Bourdieu, ele parte do pressuposto que a escola, por mais que ela tenha um discurso, então, de que todos são iguais e que o conhecimento é passado para todos de forma igual, na prática, não é assim que funciona. Então, rompendo com o discurso, rompendo com aquilo que a gente imagina que é e indo para aquilo que realmente as coisas são, o Bourdieu observa que a escola, ela reproduz as desigualdades de classe. Por que ela reproduz as desigualdades de classe? Porque as pessoas que vão frequentar os bancos escolares, elas possuem origens de classe que são desiguais. E não é uma desigualdade apenas do ponto de vista econômico. Então, vejam que a gente está diante de uma realidade extremamente desigual. Você tem pessoas que têm acesso à alimentação e pessoas que não têm. Pessoas que têm acesso a uma moradia adequada, digna e pessoas que não têm. Pessoas que têm um ambiente econômico em que os seus pais possuem emprego, renda fixa e pessoas que não têm. Todas essas desigualdades econômicas fazem muita diferença. Mas o Bourdieu está chamando a atenção para que, além da diferença econômica, da desigualdade socioeconômica, existem as desigualdades do ponto de vista cultural. Ou o que ele chama de capital cultural. Por que o Bourdieu está dizendo? Olha, a nossa origem de classe determina a nossa cultura. De maneira, então, que o capital de cultural, aquela quantidade de cultura que eu vou acumular ao longo da minha vida, ela vai depender da posição de classe que eu ocupo. Então, para quem tem condições econômicas, é muito mais fácil ter acesso a uma cultura erudita, a uma cultura letrada, a ter acesso a museus de arte, ter acesso a bibliotecas, ter acesso a todo um ambiente que nós vamos incorporar essa cultura na forma de capital cultural. E o que o Bourdieu está dizendo, cara, é que quem pertence às classes economicamente dominantes e que tem acesso a essa cultura erudita, ou a essa cultura da elite, quando chega na escola, no sistema de ensino, ele tem muito mais facilidade para obter o sucesso escolar. Não porque ele é mais inteligente, mas é porque o conteúdo que é trabalhado na escola, ele está de acordo, cara, com o ambiente cultural no qual ele foi socializado previamente. Então, vamos pegar, sei lá, mano, como exemplo, as artes. É muito mais fácil da aula de artes, de história da arte, falar sobre o renascimento para um estudante que passou as férias na Europa. E que por mais que ele não goste de arte, mas ele sabe quando eu falo de renascimento, porque, sei lá, ele viu a Capela Sistina, porque ele frequentou locais onde essa cultura está a todo momento presente. Então, quando ele chega na escola, é como se fosse uma continuidade. Diferentemente, são os estudantes de origem nas classes dominadas, do ponto de vista econômico, porque não vão ter acesso a esse capital cultural. Então, sei lá, vou dar aula para o sujeito, né, filho, sei lá, do pipoqueiro. Ó, vou falar de renascimento, Europa. Na cabeça dele, aquilo não faz sentido nenhum. Não porque ele é burro, mas por quê? Porque ele ocupa uma posição social que não garante a ele esse acesso prévio, anterior a esse capital de cultura que a escola exige. Daí, então, quando a escola vai funcionar, e ela fecha os olhos para as desigualdades, tanto econômicas quanto desigualdades de acesso à cultura, a escola reproduz as desigualdades de classe. Porque a escola sempre vai dizer, olha, o aluno que vai bem, o aluno que tira a nota, é porque ele é o mais inteligente. Quando, na verdade, na prática, é o aluno que teve mais acesso, teve um acesso facilitado ao capital de cultura. Vamos lá continuar o vídeo aí. A escola, dissimuladamente, contribui para que essa cultura dominante continue sendo transmitida como tal, e, dessa forma, acaba favorecendo alguns alunos em detrimento de outros. Os desfavorecidos são justamente aqueles alunos que não tiveram contato, através da família, com o capital cultural. Seja na forma de livros, coisas concretas, seja por não terem tido acesso a lugares e informações facilmente acessíveis para os estudantes mais ricos. Eles não conseguem dominar os mesmos códigos culturais que a escola valoriza. O aprendizado para eles é muito mais difícil. Bourdieu entende que, assim, a escola marginaliza os alunos das classes populares, enquanto privilegia os alunos mais dotados de capital cultural. Por isso, o discurso de igualdade que a escola prega não funciona na prática. A escola não cobra dos alunos apenas o que foi ensinado. Ela cobra outras habilidades, que são fáceis para uns e estranhas para outros. Assim, ela acaba enfatizando as diferenças. Os alunos que cresceram em culturas distintas ou que não possuem um bom capital da cultura dominante se enganam e pensam que a dificuldade é falta de inteligência. Um exemplo dessa dominação cultural nas escolas é a escolha das matérias mais importantes. Não é difícil perceber que nos currículos, disciplinas como física, matemática e história são mais valorizadas do que desenho ou educação física, por exemplo. Assim, a dominação de uma classe sobre outras se mantém. Pierre Bourdieu acreditava existir uma saída para toda essa violência simbólica exercida inconscientemente pela escola. Bastava tornar explícito todo esse funcionamento velado da instituição. Beleza, né, gente? Então, vejam aí, né? O Bourdieu, ele está fazendo a crítica ao fato de que a escola, no seu funcionamento, ao invés dela incluir as pessoas que mais precisam da educação, ela exclui. Mas ela não está excluindo de forma clara e objetiva. É no seu funcionamento. Não é uma intenção, tá ligado? Acontece que os conteúdos e a forma com que esses conteúdos são passados, eles são muito mais distantes dos grupos e das classes que não têm acesso à capital de cultura do que aos grupos que têm acesso à capital de cultura. E aí, nessa prática, como a escola vai pregar o discurso de que todos são iguais, todos são iguais, mas ela trata de forma igual pessoas que têm origens desiguais. E quando eu trato de forma igual pessoas que têm origens desiguais, eu reforço a desigualdade. No funcionamento, então, e na crítica que o Bourdieu está fazendo à instituição escolar, ao sistema de ensino, é de que é um sistema de ensino, então, que impõe um tipo de conteúdo que é o conteúdo cultural das classes dominantes e vai excluir e considerar como errado os conteúdos das classes dominadas. Então, cara, pra alguém de origem popular, e o Bourdieu era de origem popular, o Bourdieu é de origem camponesa, e vai pra Paris, que é o centro, a capital cultural do mundo. Pra alguém que sai, mano, do sítio, do meio do nada, e entra nos bancos escolares, a quantidade de desafios que o cara tem que superar é muito maior. No limite, o Bourdieu está dizendo, pô, mano, é muito mais difícil pra um filho das classes populares se dar bem no sistema de ensino, e ele está falando tanto do ensino fundamental, do ensino médio, até a universidade, pós-graduação, é muito mais difícil pra esse cara das classes populares se dar bem do que alguém das classes dominantes. Por quê? Porque o cara das classes dominantes, essa cultura que é propagada nas instituições escolares, já faz parte da vida dele. Então, é mais fácil. Na verdade, o cara das classes dominantes, cara, que não consegue se dar bem no sistema de ensino, ele tem que ser muito burro. Aí é burrice mesmo, né? Mas, do contrário, o cara das classes dominadas, quando ele não se dá bem, não que ele não possa ser burro, mas o esforço que ele vai ter que fazer pra se dar bem é muito maior, é infinitamente maior. Seja do ponto de vista econômico, porque uma coisa é você assistir aula bem alimentada e outra coisa é você assistir aula sem ter acesso a alimentos. Uma coisa é você ter transporte, moradia, toda a sua infraestrutura garantida pra você estudar. Outra coisa é você não ter, velho. E aí, além dessa questão econômica, existe a questão cultural. Porque se você é criado num ambiente cultural popular, que não tem, por exemplo, acesso à cultura letrada, você, sei lá, é filho de pais que não frequentaram a escola, que não tem uma biblioteca em casa, que não tem a cultura letrada que é exigida pelas escolas, quando você chega o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de ser, a escola vai considerá-lo como errado. Por quê? Porque não é a cultura típica das classes dominantes. Então, essa é uma aula meio que introdutória, beleza? e depois a gente vai aprofundar mais aí nos assuntos relacionados ao Bordier. Espero que tenha ficado claro aí, beleza, galera? Um abraço pra todos.